Tcheco Pérez vai correr em casa sob uma pressão que ele nunca teve antes na carreira. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. O vídeo de hoje é sobre Sérgio Pérez, o Tcheco e tudo o que vai acontecer nesse grande prêmio do México porque a situação do Tcheco não é nada boa e possivelmente vai estar numa pressão que ele nunca teve na carreira da Fórmula 1, principalmente correndo em casa. Para a gente entender o que está acontecendo, vamos voltar um pouquinho no tempo lá para o início da temporada. Tcheco no grande prêmio do Bahrein terminou em segundo, ganhou o grande prêmio da Arábia Saudita, terminou em quinto na Austrália. Tenho que fazer aqui justiça ao Tcheco porque ele largou em vigésimo e conseguiu ainda um quinto lugar. Depois no Azerbaijão ganhou e em Miami foi segundo. Essas primeiras provas do Tcheco foram provas boas. Provas, vamos dizer, consistentes e mesmo se você considerar a Austrália que na época eu até dei uma criticada no Pérez falando que se fosse o Verstappen ia ter chegado pelo menos no pódio, ainda assim dá para a gente dizer que foi uma bela recuperação numa pista que é conhecida por ser um tanto quanto chatinha de ultrapassar mesmo com as modificações. Mas até Miami, a performance do Tcheco, os resultados do Tcheco eram mais consistentes. E na verdade, Miami é onde tudo muda para o Tcheco, é onde tudo muda negativamente. Por quê? Se você olhar o Verstappen, o Verstappen vence no Bahrein, na Arábia Saudita chega em segundo, mas ele larga em décimo quinto. Vence na Austrália, Azerbaijão chega em segundo e em Miami vence, saindo de nono. Dessas cinco primeiras provas, a única em que o Tcheco realmente foi mais rápido que o Verstappen foi no Azerbaijão. Ali ele estava com uma performance realmente superior ao do Verstappen e o Verstappen até disse que nesse grande prêmio ele viu que não ia conseguir alcançar o Tcheco, então começou a fazer alterações nas configurações do carro para descobrir coisas novas e isso teria influenciado diretamente o restante da temporada de acordo com o próprio Verstappen. Isso aqui nós já trouxemos inclusive no canal. Mas por que que Miami então é o grande ponto de virada? As vitórias do Tcheco no início da temporada deram uma falsa sensação para parte do público de que ele iria brigar de igual para igual com o Verstappen. E eu estava sempre falando aqui no canal o seguinte, Tcheco vai tentar dar um de Rosberg, mas o mais provável é que ele vai ser um Bottas, ou seja, ele vai começar a temporada ali próximo e depois vai descambar. Por quê? Porque o Verstappen vai simplesmente dar um coro. Conforme a temporada for avançando o Verstappen vai sumir tanto na performance na pista quanto na tabela. E foi dito e feito. Exatamente isso que aconteceu. Só que em Miami nós temos uma diferença de performance brutal entre Pérez e Verstappen. Verstappen larga em nono porque teve problema no quali, não lembro agora se ele rodou ou tal. A minha memória já falei para vocês que é péssima, não lembro exatamente o que aconteceu. Eu sei que o Verstappen não conseguiu fazer a grande volta dele do quali fine. E aí nessa brincadeira, o Pérez tinha a possibilidade de vencer a corrida, o Verstappen largando mais atrás e tudo mais, só que o que nós vimos foi uma performance quase que massacrante do Verstappen, ultrapassando o Pérez como se ele não existisse e deixando o Pérez. O Verstappen humilhou o Sérgio Pérez no Grande Prêmio de Miami. Inclusive o próprio Tcheco já falou em entrevista que aquele Grande Prêmio de Miami foi um desastre total. Que ele poderia correr a vida inteira que não ia chegar no Verstappen. E dali em diante, olha só como afetou o Tcheco. No Grande Prêmio seguinte em Mônaco, ele tem problema. Você deve se lembrar, não lembro se ele bateu, mas eu lembro que a galera, que foi vergonhoso para ele, ele ficou em vigésimo no quali e termina a corrida em décimo sexto. Ok, é Mônaco, ultrapassar em Mônaco é muito difícil. Mas aí na Espanha, ele não vai para o Q3 de novo, fica em décimo primeiro e termina em quarto. No Canadá, não vai para o Q3, fica em décimo segundo e termina em sexto. Na Áustria, larga em décimo quinto e termina em terceiro. Na Grã-Bretanha, larga em décimo quinto e termina em sexto. Estamos falando de cinco corridas consecutivas sem chegar no Q3 e com somente um pódio nessas cinco corridas. O Pérez simplesmente desandou. Há quem diga que as atualizações afetaram o Pérez, ele também fala disso, que o carro ficou menos na mão dele. Eu já falei também aqui que um piloto de alto nível precisa se adaptar a esses carros. O Verstappen mesmo, no ano passado, tinha um carro que era feito mais para o tcheco no início do ano e andava melhor do que o tcheco. Então você tem esses detalhes. Mas ele simplesmente descambou. Depois, da Hungria para cá, até que melhorou um pouquinho. Você vê que ele larga em nono na Hungria e termina em terceiro. Larga em segundo na Bélgica e termina em segundo. Larga em sétimo na Holanda e termina em quarto, tomando cinco segundos de penalização. Na Itália, larga em quinto e termina em segundo. Aí em Singapura, não vai bem. Larga em décimo terceiro e termina em oitavo. No Japão, larga em quinto, mas tem que abandonar. No Catar, larga em vigésimo e termina em décimo com cinco segundos. E nos Estados Unidos, larga em nono e termina em quarto. Você vê que o tcheco é muito inconsistente. E essa inconsistência tem gerado uma série de especulações acerca do futuro dele na categoria. E por mais que o Christian Horner esteja falando publicamente que o tcheco fica para 2024 e que a Red Bull está pensando somente em 2025 para uma nova dupla de pilotos, ainda assim existe muito forte no paddock, muito forte nos principais portais, nos principais jornalistas, essa questão de que o Pérez está ameaçado caso não consiga o vice-campeonato. Lembrando que com a desclassificação do Hamilton no último grande prêmio, o tcheco dá uma respirada, porque a diferença estava diminuindo para, se não me engano, 19 pontos e agora ficou em 39 mais ou menos. Estou falando aqui de cabeça. Então o tcheco deu uma respirada, porque a verdade é que ele tem tomado um couro do Hamilton nas últimas provas. Na verdade, não somente nas últimas provas, já tem um tempinho. E isso influencia diretamente o ambiente em que ele está. Se existe mesmo esse ultimato da Red Bull, e como eu já disse para vocês aqui inúmeras vezes, aqui é um canal de notícias, a gente trabalha muito com notícia, então a gente vê como as coisas acontecem, quando começa a sair demais uma notícia nos mais diversos portais, por mais que seja rumor, você já liga o alerta de que aquilo tem sim o seu fundinho de verdade. Não foram poucas as vezes em que aconteceu isso. Começou com rumor, esse rumor começou a sair aqui, ali, 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 começou a ficar toda hora saindo, e quando viu realmente era verdade. Então como está saindo muita coisa dessa possível saída do tcheco da Red Bull, e mesmo com o Christian Ronner negando, eu acredito que sim. Até porque o Real Multimarco, antes da bronca da Red Bull, ele sempre foi muito sincerão, ele deixou muito claro, o tcheco não está garantido para 2024. Então internamente, muito provavelmente, Pérez não tem o assento assegurado, e eu não ficaria surpreso se ele, por exemplo, perdesse vice-campeonato para o Hamilton, de ir no ano que vem anunciarem outro piloto. Bem-vindo Daniel Ricardo, bem-vindo Liam Lawson. E aí o Pérez ia ser forçado ou a ir para AlphaTauri, ou ia ser forçado a basicamente se aposentar da Fórmula 1 depois de ter caído para cima, né? Porque ele foi demitido da Racing Point, que virou Aston Martin, e aí foi para Red Bull, ele caiu para cima, ele foi demitido de uma equipe de meio de pelotão e foi para uma de topo. Só que o que isso tem a ver, então, com a questão da pressão que eu falei lá no início do vídeo? Tcheco chega no seu grande prêmio de casa, tendo que mostrar serviço, com essa pressão de ter que assegurar o seu assento, de ter que andar próximo do Verstappen para poder chamar atenção. A torcida já vaiou o Verstappen lá nos Estados Unidos, o que eu não vejo problema algum, para mim é esporte, é normal, faz parte do esporte, a questão da vaia e tudo mais, é uma coisa até que eu levo na brincadeira, mas tem gente que se dói com isso. O Verstappen mesmo falou que está nem aí também. A torcida vai fazer pressão em relação à performance do Verstappen e do Tcheco. Foi confirmado pela Red Bull que o Verstappen vai ter guarda-costas no México, mesmo sendo contra a vontade dele, mas ele terá guarda-costas porque esperam um ambiente hostil para o Verstappen e esse ambiente hostil tem a ver diretamente, obviamente, com o Sérgio Pérez, que é o piloto da casa. Então o Pérez vai chegar no México com a torcida querendo que ele apresente um bom resultado. A torcida, vamos assim dizer, entre aspas, brava com seu companheiro de equipe e também com a equipe, porque existe uma teoria da conspiração no México muito forte de que o Pérez não recebe o mesmo carro do Verstappen. Ele vai ter que defender o seu assento na Red Bull em casa, principalmente, que é uma pista que ele conhece bem e que espera-se que ele ande bem. Então, no final das contas, o combo para o Pérez é horroroso. O cara, ao invés de ter uma corrida em casa que vai ser tranquila, ele vai ter um mar de pressão para poder suportar. Lembrando que o Pérez nunca correu com essa pressão toda no México. Quando ele estava em equipes menores, a pressão, obviamente, é muito menor. E quando ele foi para a Red Bull, em 2021, a disputa era Verstappen e Hamilton, tanto é que a torcida vibrava com o Verstappen lá no México. Em 2022, se não me falha a memória agora, o campeonato já estava decidido enquanto chegou no México. E a briga também do Verstappen não era com o Pérez, era com o Leclerc. Então, o Pérez era só o escudeiro ali que nem conseguiu vice-campeonato com aquele foguete do segundo semestre. E agora, em 2023, o Pérez mostrou serviço só nas cinco primeiras corridas. E depois de Miami, sumiu. O Pérez simplesmente entrou numa espiral negativa horrorosa, alimentando teorias da conspiração, sempre se esquivando da culpa, colocando muito ali para a equipe. Ele fala, ah, eu andei mal, mas a equipe, mais o carro, mais isso, mais aquilo. Sempre assim. Então, o próprio Pérez ajudou a fomentar essa pressão em cima dele. E essas últimas quatro provas que nós teremos agora, México, Brasil, Las Vegas e Abu Dhabi, serão cruciais, acredito que sim, serão cruciais para a manutenção dele na Red Bull. Pegando aquilo que o Marco falou há um tempo antes da treta dele com o Pérez, o Pérez não está seguro no seu assento. A Red Bull não pode se dar ao luxo de ter um segundo piloto que está oscilando tanto assim. Porque no ano que vem, a tendência é o quê? É dar uma aproximada, assim como aproximou no final desse ano, que é o que eu avisava lá no início do ano para vocês. Que iam aproximar da Red Bull no final do ano. E que o Pérez seria engolido. Eu avisava isso lá no início do ano para vocês. E está acontecendo. Ano que vem, o mais provável é que a Red Bull melhore 15%, mas alguma outra equipe melhore 20%, 30%. Ou seja, dê uma aproximada na Red Bull e as coisas fiquem um pouco mais emboladas e com isso o Pérez tenha mais importância ainda. Assim como em 2021, segundo os pilotos tiveram importância. Então a Red Bull não pode se dar ao luxo de ficar com o Tcheko nesse estado em que ele está atualmente. Ele precisa apresentar resultado e também performance. São duas coisas diferentes, mas que precisam caminhar juntas. Caso contrário, ele vai ter um sério problema para conseguir se manter nesse assento para 2024 e principalmente não vai ter nem chance de renovação para 2025. Porque existe essa chance, vai ser um ano só do último regulamento aí. Você renova com o Pérez e depois pega um piloto para um novo regulamento. É uma possibilidade. Mas a situação para o Tcheko está feia. Eu não gostaria de estar na pele dele. O Verstappen está muito relaxado. Provavelmente o Verstappen vai vencer a corrida no México e nós temos que aguardar para ver o que vai acontecer com a Red Bull e com a sua dupla de pilotos. Mas é isso. Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1 e entrar lá na Instant Gaming para estar adquirindo seus jogos e gift cards por um preço mais acessível e ajudando o canal pelo link aí na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!